Bem, agora trago-vos um barrago que aconteceu no Big Brother e obviamente que Gonçalo Quinas está metido ao barulho ele pega-se com o Nuno Homem de Sá e insulta-o Digamos que Ana Barbosa foi a escolhida para abandonar a casa mais viajada do país no duelo com o Nuno Homem de Sá que terá tido alguma atitude que não foi captada em direto que desagradou o Gonçalinho Quinares Isto aconteceu ontem à noite quando Ana Barbosa foi expulsa na emissão especial do desafio final Tu tens que saber ganhar, tu nem ganhar sabes És um provocador nato, como pessoa és réus, fraco Respeita quem vai sair neste momento, atirou o ex-comentador da CMTV na sala da casa Os ânimos exaltaram-se de tal maneira que os colegas tiveram de intervir Tu és um provocador, como pessoa és zero Otário és tu, tu só tens idade, maturidade zero És um menino mal educado, não vales nada, como pessoa acrescentou Gonçalo Quinas Vou-vos deixar obviamente o momento aqui em baixo na caixa de descrição para que vocês possam ver então o Gonçalo Quinas mais uma vez no seu melhor É assim, eu não sou fã de Nuno Homem de Sá Não gosto muito das atitudes dele, mas ele vai para ali para dentro para jogar Ele realmente encara aquilo como um jogo, ele já tem reality shows imensos E ele encara aquilo como um jogo, joga, provoca, pica ali as pessoas no momento certo Então sabe como mexer ali as peças Gonçalo Quinas acaba por revelar aquilo que é Ou seja, já sabemos que o Gonçalo Quinas não vale nada Mas nestes momentos ainda revela melhor a essência do seu ser É isto pessoal, até ao próximo vídeo Tchau Tchau